Bem-vindo a mais um vídeo do seu canal de notícias o Mineiro News, se inscreva e deixe seu like e ative o sininho para ficar por dentro das notícias. Saiba como será a morte de Maria Marroa na novela Pantanal. A novela Pantanal, um grande sucesso dos anos 90, ganhou uma nova versão da TV Globo. Por ser conhecida por parte do público, é inevitável que alguns spoilers circulem, como a morte de Maria Marroa. Interpretada por Juliana Paz, nessa nova versão da novela Pantanal, vive uma vida trágica do começo ao fim, já no início da novela, ela perde seu terceiro filho, único vivo. Maria Marroa foge para o Pantanal com Gil, Henrique Dias, para ter um novo recomeço em sua vida. Pois ela acaba sendo assassinada a mando de Muda, Bela Campos, filha do homem que Gil matou no Paraná, e vai para o Pantanal junto ao irmão para se vingar da morte do pai. A forasteira se faz de Muda e de amiga para Juma e Maria, para conseguir se aproximar e cumprir sua missão. Juma ouvirá os tiros e sairá correndo para tentar socorrer a mãe, mas já será tarde demais. Na novela Pantanal de 1990, quem matou Maria Marroa foi o irmão de Muda. Mas, na nova versão da novela Pantanal, Muda e seu irmão vão encomendar o assassinato de Maria, para um jagunço chamado Lúcio, Heron Cordeiro. O atirador vai surgir de surpresa quando Maria Marroa estiver no rio. Em desespero, ela se tornará onça para tentar lutar pela sua vida, mas perderá a batalha e receberá um tiro fatal. E esse foi mais um vídeo do Mineiro News, te vejo no próximo, até lá.